Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versos 2 e 3. Ajude essa pessoa que está ao seu lado a encontrar, tiver com dificuldade de encontrar, ajude ela a encontrar para que todos possam acompanhar a leitura da palavra. Amém? Diz assim o texto. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo, se purifica todo aquele que nele tem essa esperança. Assim como ele é puro. Pode se assentar. Irmãos, Quantos acreditam na palavra de Deus? Glória a Deus! Quantos querem encontrar com Jesus? Amém! Essa é a maior esperança de um crente. A maior esperança da igreja é encontrar com o seu Senhor. O texto, que está nas minhas costas, Colossenses 1,27. O texto vai relatar que o apóstolo Paulo está preso em Roma. Anos antes, ele havia feito a sua terceira viagem missionária até a cidade de Éfeso. Por três anos, Paulo trabalhou em Éfeso. Fundando ali uma igreja. E a carta à igreja de Éfeso, ou Efésios, foi escrita junta com a carta de Colossenses. As cartas foram escritas juntas. Paulo, embora as palavras que são ditas pelo apóstolo a essa igreja em Colossos, Paulo não é o fundador, já foi dito aqui, Paulo não é o fundador dessa igreja. Quando muitos acreditam, não é ele. Mas Epáfras, ele é o fundador dessa igreja. E essa igreja tinha obreiros ilustres. Entre eles, Filemón. Era um dos obreiros dessa igreja. E essa igreja vai passar por um período de grande dificuldade. Paulo preso. E a notícia que vai chegar até o apóstolo Paulo, isso foi explicado muito bem aqui, por aqueles que me antecedeu. A igreja estava sendo afligida por uma seita, um ensinamento distorcido. E o apóstolo vai escrever essa carta. E Títico, ele tem a incumbência de levar essa carta. para que de uma forma pudesse, assim, aplicar o remédio na doença que a igreja estava entrando. E o grave nessa igreja é que os que ali eram líderes, estavam levando o povo a uma crença errónea. levando o povo a adorar os anjos, prestar culto aos anjos. Colocando os anjos como se fossem os intermediários entre Deus e Cristo. E a igreja caiu nesse declínio. Aí o apóstolo Paulo vai escrever essa carta à igreja de Colossos por onde ele passou, mas não fundou. E ele vai escrever este versículo aí. Cristo em vós é a esperança da glória. A igreja estava perdendo o seu foco, a sua visão, e a visão da igreja ela tem que ser o céu. Você não está aqui essa noite de passagem, é, 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 ficar nessa terra por ficar. Estamos aqui de passagem. O apóstolo diz que nós somos pelegrinos em terra estranha. Estamos aqui, daqui a pouco vamos para casa. O céu é a nossa morada. Temos uma casa que nos aguarda. o apóstolo Paulo havia escrito, e ele diz, se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício nos céus, não feita por mão de homens, mas eterno, que nos aguarda no arrebatamento da igreja. Infelizmente, estamos vivendo esse tempo, tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempo no qual, infelizmente, o foco da igreja não é mais o céu. As pessoas não estão acostumadas com o céu. As pessoas perderam o costume de falar do céu. Fala-se de muita coisa, mas não fala do céu. E essa noite eu quero falar do céu. Eu quero falar do lugar para onde nós vamos. Jesus havia dito, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar e quando eu preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para onde eu estiver, estejais vós também. Por isso, você não é daqui. Por isso que o mundo te acha você quadrado. É por isso que o mundo te acha estranho. É por isso que o mundo não nos aceita, o crente é doido, o crente é quadrado, é retórico, o crente é atrasado. Somos mesmo, porque nós não somos daqui. O nosso país não é daqui. A nossa casa está no terceiro céu, onde Deus habita. E essa noite Ele está olhando ansioso para cá. Deus Pai, olhando ansioso, esperando o momento certo de dar a ordem, para que a trombeta toque e venha nos arrancar desse lugar. a qualquer momento, irmãos. O arrebatamento vai ser a qualquer momento. Esse texto que está aqui nas minhas costas, nada mais nada é do que um texto profético, aonde Paulo está incentivando a igreja a voltar a crer no céu. Cristo habita em nós e nós temos a esperança da glória. O que dá certeza de um crente de morar no céu não é o pastor com a sua palavra, mas é o Espírito Santo que habita nele. Todos nós que estamos aqui essa noite somos marcados. Temos uma marca na nossa vida. Somos marcados por Deus. É por isso que Deus não nos perde de vista. É por isso que essa noite você entrou aqui arrastando, mas você está aqui essa noite para ouvir uma palavra de Deus. Não pare, não é hora de você parar, não desista, não é hora de você desistir, não é hora de você cansar, é hora de você prosseguir. Jesus vem vindo aí! Eu conversei com uma pessoa um tempo atrás e a pessoa me disse, eu tenho esperança que as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar, essa esperança todos temos, só que pela Bíblia a palavra está cumprindo cabalmente e dela ninguém vai escapar. O apóstolo Paulo disse que os homens iriam de mal a pior. Sabe quem é a esperança desse mundo? Não são as religiões pagãs, não são os grandes homens nessa terra, os grandes poderosos dessa terra, os homens mais ricos nessa terra, a esperança de uma vida melhor enquanto estivermos aqui, é da igreja. e quer saber uma coisa essa noite? Isso aqui só não apodreceu de total, de tudo, é porque do seu lado aí tem alguém que cheira azeite, tem alguém aí que ainda é sal, sal não deixa a carne apodrecer, o sal da terra está nesse mundo ainda, é por isso que isso aqui não foi entregue na mão do diabo e não apodreceu, mas a qualquer momento essa igreja vai ser arrancada daqui e esse mundo estará na mão de Satanás. Você entrou nesse culto de quarta-feira é um culto de libertação, mas eu vim com o objetivo de mostrar o céu para você. O céu é uma realidade como o inferno também é uma realidade. Os dois caminhos estão diante dos olhos dos homens. O homem escolhe qual caminho tomar. Haja visto o provérbio de Salomão, Salomão disse, há caminhos que eram um homem parece bom, mas o fim deles são caminhos de morte. eu vou perguntar para você, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, irmãos, então descrente-se Jesus vem, Jesus vem, agora fica a pergunta, você vai, como é que está o seu diapasão? Pronto para ouvir? Agora preste atenção, um dia Jesus está reunido com os discípulos, saindo de dentro do templo, os discípulos param diante daquela estrutura juntamente com Jesus, e Jesus para, olha para a estrutura do templo e diz, aqui, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, aqui ele causou nos discípulos um ponto de interrogação, exclamação, melhor dizendo, aí eles não aguentam e vão para o monte das oliveiras, quando assenta com Jesus no monte das oliveiras, a primeira pergunta foi aquela que Jesus disse, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, aí eles tocam na açude e dizem, diz para nós, quando vão acontecer essas coisas e quando será o fim do mundo? Olha para você ver, falavam do fim do mundo, se preocupavam com o fim das coisas lá naquele tempo, aí Jesus disse, eu vou dar alguns sinais para vocês, para vocês terem certeza que estará chegando o tempo do fim, quando eu lhe der esses sinais, e os sinais são esses, haverá rumores de guerras, terremotos por vários lugares, homens odiarão uns aos outros, trair-se uns aos outros, se levantará nação contra ação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, o amor de quase todos esfriará, haverá morte em vários lugares, pestes por todos os quatro cantos da terra, aí, não vos assustéis, é apenas o princípio de dores, os sinais da falta de Jesus, irmãos, estão diante dos olhos de quem quer ver, aumento da falta de amor entre os homens, hoje, o homem tira a vida do seu semelhante a troco de nada, o homem perdeu o valor da vida, um aumento terrível de ataque contra a família, contra crianças, Satanás tem feito um arraso nessa terra, aí as pessoas assustam, mas crente não tem que assustar com isso, porque Jesus havia dito que isso era necessário que acontecesse, para que se cumprisse a palavra de Cristo, estamos no tempo do fim, e eu vou atrever dizer algo para os irmãos aqui essa noite, essa geração que está aqui essa noite, pela Bíblia, essa é a geração do arrebatamento da igreja, vou repetir e era para você ter dado glória a Deus há muito tempo, essa geração que está aqui essa noite, é a última geração, essa geração é a do arrebatamento, esse corpo punido seu aí, acredito que ele não vai adentrar dentro de um caixão, coveiro vai passar fome se depender de colocar o seu corpo dentro do caixão para jogar terra em cima, porque o seu corpo será transformado numa abrir e piscar de olhos, o céu nos aguarda, viemos de lá, voltaremos para lá, crente é o único povo que sabe de onde vem e para onde vai, eu pergunto para você que entrou aqui meu amigo, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você sabe de onde você veio, com certeza sabe, mas você não sabe para onde você vai, essa noite você tem a oportunidade de tomar o caminho certo e caminhar com essa igreja rumo aos céus, tudo irmão está pronto na terra, não pense você que Jesus demora muito tempo para voltar não, a terra está preparada tudo está no seu devido lugar é como se fosse um quebra-cabeça que as peças lá vão se encaixando tudo está pronto na terra você acha que essa onda de crime crime no meio da política tanto político sendo preso presidente sendo preso deputado vereador sendo preso governador sendo preso você acha que que é isso isso não é só no Brasil isso é no mundo isso está preparado na terra a terra está sendo preparada para receber um líder é por isso que o mundo está de ponta cabeça essa crise que explodiu na nossa nação ela não é só no Brasil ela é no mundo a crise é no mundo há uma onda de perseguição contra cristãos aí você acha que Jesus vai demorar voltar não vai pode ser hoje pode ser agora vou repetir a palavra de amostra para você prepara-te ó Israel para encontrares com o Senhor teu Deus Jesus virá de tuas formas irmãos ele vem até as nuvens vem para todos ou ele vem só para você tira o seu fôlego de vida aí eu pergunto onde dormirá a sua alma você tem um corpo você tem uma alma você tem um espírito o espírito do ímpio como o espírito do justo volta para Deus que deu a alma do ímpio quando o corpo cai na terra a alma é arrancada imediatamente como o espírito do corpo e por um espaço de tempo elas separam-se a alma do homem sem Jesus muitas pessoas muitas pessoas não gostam que fala isso não pode falar dependendo da plateia você se sente ofendido mas é a palavra e eu não como nenhuma vígula dela sua alma o seu espírito tem destino espírito é de Deus a alma também é de Deus só se você entregar ela para Jesus como Senhor e Salvador essa noite se tu não entregar a sua alma para Jesus a sua alma descerá o mais profundo do abismo e de lá não sairá nunca mais inferno é real céu é real e é uma expectativa muito grande no céu agora é uma crença minha não está na Bíblia conjectura é que agora nesse exato momento aqui que eu estou falando lá em cima Deus Pai assentado no trono Jesus já levantou do trono há muito tempo acredito que Jesus já está na porta os anjos já prepararam os instrumentos as trombetas para tocar está tudo preparado esperando só uma ordem essa ordem só não saiu ainda é porque ainda em todos os quatro cantos dessa terra tem almas que precisa encontrar com Jesus ainda é por isso que ele te trouxe aqui essa noite Jesus só não veio ainda porque ele ainda quer alcançar a sua alma Jesus quer alcançar a sua família Jesus quer alcançar os seus familiares Jesus quer alcançar aqueles que estão encarcerados é por isso que ainda ele não desceu é porque ele olha alguém me clamando por misericórdia tem um crente aqui essa noite clamando Jesus ainda tem alguém na minha família que precisa ser salvo na minha família tem alguém ainda que está preso eu preciso que o Senhor salva aí essa oração vai subindo e aquilo vai segurando Jesus mais um pouquinho mas escuta uma coisa a qualquer momento as orações vão cessar João disse amados ainda não é manifestado o que havemos de ser mas quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque assim como ele é nós o veremos quem tem desejo de ver Jesus aqui essa noite vou repetir quem tem desejo de ver Jesus aqui essa noite olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela daqui a pouco você vai ver a ele fala daqui a pouco você vai encontrar com ele porque ele está vindo aí ele está vindo aí e se você quer ver ele meu amigo que não aceitou Jesus tem uma oportunidade grande para você encontrar com ele ainda essa noite entrega o seu caminho ao Senhor confia nele e muda de vida Jesus está aqui para mudar a sua vida essa noite agora preste atenção irmãos a terra eu disse está pronta o mundo está projetado e preparado para uma chegada a nação de Israel na terra ela é o relógio de Deus queres entender as profecias bíblicas olhe para Israel e você entenderá sobre a volta de Cristo olha os acontecimentos que estão acontecendo lá na nação da Israel deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui essa noite Israel já preparou todos os seus levitas treinados para servirem no templo as vestes que os sacerdotes usavam na época de Moisés está pronta e guardada todas as peças sagradas usadas na época de Moisés candelabro mesa dos pães pia tudo está pronto fabricado guardado agora o terceiro templo ele também já está fabricado e pronto e onde tem uma mesquita chamada mesquita de Omar ela é toda de ouro é uma mesquita muçulmana ali era o antigo templo de Salomão e esse templo ele está com enormes rachaduras debaixo desse templo eu estudei para te falar o que eu estou te falando debaixo desse templo tem uma rachadura tem um arqueduto que passa arqueduto de Zedequias é o que está causando as rachaduras nesse templo se esse templo não cair para que a palavra cumprir por causa do arqueduto que passa ali de baixo ele vai cair do terremoto da grande tribulação mas ele vai vir abaixo quando esse templo cair o que vai acontecer imediatamente o templo o terceiro templo que já está pronto será colocado exatamente no lugar dele onde era antes aí os levitas retornarão os judeus já estão retornando com sacrifícios Jesus havia dito assim olhai para a figueira profecia de Jesus porque quando a figueira brotar saiba que está perto do verão sabe o que Jesus está dizendo olha para Israel a figueira é a nação de Israel a nação de Israel começou a voltar para sua pátria israelitas judeus esparramados por quatro cantos da terra já estão migrando para a pátria a palavra está cumprindo eles estão voltando em cumprimento da palavra esse tempo será reerguido os judeus vão ter que prestar culto naquele lugar mas deixa eu te dizer antes do anticristo assentar na cadeira de Davi e se dizer o Cristo essa igreja não vai estar aqui porque essa igreja não está preparada para ver anticristo essa igreja não está preparada para ver lua da cor de sangue nem só o negro como o saco de silício essa igreja está preparada para ver esse céu rascar e ver esse céu se abrir e a trombeta tocar e o nosso nome ser chamado o anticristo já está atuando na terra quem é ele pastor ele está oculto dos nossos olhos mas já existe o seu espírito atua entre os homens agora algumas cidades está convidando ou chamando todos os eleitores pertinho em contagem a fazer um cadastramento biométrico isso é para resolver alguns problemas algumas questões aí eles estão dizendo que isso é uma evolução você com a sua digital vai dar o voto para o seu candidato desejo aí estão dizendo que isso é uma evolução é claro que é uma evolução porque a bíblia havia dito lá através de Daniel da evolução ciência multiplicar a inteligência do homem isso é evolução mas presta atenção isso também é plataforma para o anticristo o dinheiro está sumindo dos bancos estão os presidentes mais poderosos das nações de primeiro mundo já reuniram inúmeras vezes para discutir a unificação de moeda irmão presta atenção aí você acha que Jesus vai demorar voltar isso é cumprimento da palavra unificação da moeda um só líder o governo mundial antes do governo mundial tomar posse do trono e mandar nessa terra com regime de ferro com vara de ferro essa igreja vai entrar lá em cima cantando diante do pai e do filho e do espírito santo valeu a pena ser fiel a Deus valeu a pena ser fiel a Deus há mais de 30 anos um grande líder disse na ONU há 30 anos passados precisamos que um líder seja levantado entre nós porque não conseguimos mais tomar conta desse mundo precisamos de um líder 30 anos eles estão clamando pelo anticristo agora ano passado ano retrasado o Papa Bento 16 ele na ONU primeiro discurso dele reunido com todos os países de primeiro mundo ele disse precisamos que levante entre nós um líder mundial que resolva os problemas da humanidade o que ele está dizendo passagem livre para o anticristo chegar ele está dizendo fique à vontade porque nós estamos precisando da sua chegada quem ficar aqui o mundo é bom irmão viver aqui é bom é bom mas o céu é muito melhor mas quem ficar aqui vai sofrer as duras as duras penas na mão do anticristo preste atenção vou caminhar para me finalizar o apóstolo Paulo ele escreve a carta a Tessalonicenses capítulo 4 16 17 e o mesmo senhor dada a palavra de ordem descerá do céu o arcanjo com a trombeta de Deus tocará a trombeta a trombeta soará os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os que estivermos vivos até aqueles dias seremos arrebatados você já imaginou o que é que isso aqui não vai virar irmão será que você já pensou em um arrebatamento você já pensou como que vai ser que terror as vezes eu estou andando dentro do carro com alguém eu fico pensando e se for agora o que vai ser desse indivíduo eu vou mostrar para você como que isso aqui vai ficar dentro de um ônibus lotado de pessoas o motorista que lá está não é cristão mas o motorista é cristão e ali tem alguns cristãos também quando de repente acontece o arrebatamento o ônibus vai ficar desgovernado porque o motorista do nada desapareceu e só viu suas vestes dentro do ônibus aviões começam a chocar nos ares a terra começa a ficar um caos carro batendo em avenidas carro caindo em precipícios porque um povo desapareceu isso não é conta de carochim isso é bíblia isso vai acontecer goste você ou não aceite você ou não uma coisa que o diabo tem colocado no coração é o diabo tem colocado no coração de muito pregador é tirar a essência do céu da vida das pessoas tem levado o povo a crer em tanta coisa mas não leva o povo a crer no arrebatamento eu vim aqui essa noite incentivar a você que Jesus está voltando o céu é real isso vai acontecer aceite Satanás ou não goste ou não goste essa igreja vai ser arrebatada não abrir e piscar de olhos o que vai ser desse mundo sem Deus o que vai ser desse mundo sem igreja hoje você entra que não valoriza a igreja não valoriza o pastor defama o pastor defama a liderança defama os obreiros protesta contra a igreja mas vai chegar um dia que você vai procurar uma igreja vai procurar um pastor para fazer uma oração o pastor desapareceu vai procurar um levita para cantar um hino para acalmar o desespero da sua alma ninguém vai estar lá porque esse povo foi tirado daqui esse povo agora está no terceiro céu diante de Deus recebendo os auréis prepara essa noite essa pode ser a última noite esse mundo já passou dos limites não dá mais para continuar vivendo aqui e o Espírito de Deus geme dentro do nosso Espírito clamando por liberdade o Espírito está sufocado no meio dessa podridão nunca viu um dia tão difícil como esses dias irmãos dias de apostasia morte espiritual frieza esfriamento do amor afastamento das coisas de Deus esse é os últimos dias para mim encerrar apocalipse capítulo 6 versículo 12 João na ilha de Pátimos diz e havendo aberto o sexto selo olhei eis que houve um grande tremor e o céu tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue e as estrelas caíram do céu sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus ficos verdes abalada por um vento forte e os reis da terra e os tribunos e os poderosos e todo servo e todo livre se escondiam nos montes e nos rochedos e diziam aos montes montes caem sobre nós e escondei-nos da face irada daquele que está sentado no trono porque chegou o grande dia da sua ira e ninguém pode fugir quer ficar aqui? fique sabe quem vai ser seu vizinho aqui? tranca a rua Zé Pilantra Exu Caveira nego velho preta velha Zé Mulambo sete flechas sete coisa nenhuma a capetada inteira do inferno mas quer subir sabe quem vai ser seu vizinho lá em cima? pai filho espírito santo Miguel Gabriel querubim serafim arcanjo sabe o que tem lá? lá tem rio de fogo lá tem anjo de fogo lá tem carro de fogo lá tem carroças de fogo tem cavalos de fogo mar lá tem rio da vida lá tem arvore da vida lá tem as delícias de Deus quer ficar aqui? olha o que te espera aqui aqui tem destruição aqui tem sofrimento depois disso sabe o que te aguarda? o lago de fogo e enxofre fuja do inferno essa noite fuja do inferno essa noite é o meu convite fuja fuja essa noite porque a igreja está até dentro da arca a igreja já entrou na arca só que a arca ainda não foi lacrada por Deus ela ainda tem acesso para entrar nós temos ainda tramela para abrir a porta da arca e o Espírito Santo ainda convoca vem vem para dentro da arca vem vem para dentro da arca essa noite porque essa arca vai fechar as portas e quando fechar o que vai sobrar aqui é a realidade do pecado dos homens